Xê Bagual Ó, tem um monte de coisinha nova aqui, ó O que é isso aqui? Deixa eu ver Corta o microfone E aqui o que que é? Criaram destaque Isso aqui o que que é? Ah, e tem filtro agora, mas era o que faltava Pra pessoa ficar bonita ao vivo também Tá louco Vamos ver se fica bonito com o filtro aqui, peraí Nossa Olha aí, pá, parece que o cara tá Tomou uma Olha aí, que loucura, rapaz Agora fiquei preto e branco Sou do Século passado Olha aí Bah, que loucura Tá, chega de palhaçada É sem filtro aqui o negócio Eu tô Sem meu Deixa eu ligar mais uma luz pra ficar melhor aqui Tô sem meu Suporte Então ferrou, tô sem meu computador Que estragou, mandei arrumar hoje Então não tô lá no escritório de sempre E aí Então vai ser como dar hoje Sem frescura Porque é o seguinte É quinta-feira E eu não tinha conseguido parar Fazer o programa Pra quem não sabe Nove horas do meu dia Nove horas e meia Segundo deslocamento Tem meu trabalho civil Não tem nada a ver com corrida Tem que pagar minhas contas Aí tem Casa Filha, esposa Funções em geral E aí O conteúdo Do fim de semana passado Na Classique Superior Turismo Que eu nem consegui dar conta Direito ainda Já tem agora De fazer os textos aqui Do Michael Honsen Agora Copa Truck Esse fim de semana Em Goiânia Então Só pra vocês entenderem Mais ou menos A gente vai se virando como pode Então não adianta Não dá pra fazer milagre E eu tô sem meu Dá um jeito de botar esse celular Em algum lugar Vou ficar segurando Vai ser bucho Meus portezinhos Os portezinhos Os portezinhos são tudo vagabundo, né? Até que sei Durou bastante Mas quebrou esse fim de semana Lá em Tarumã Eu tô sem meus portes de celular Então eu vou ver Vou enjambar alguma coisa aqui Sem problema Deixa eu sair desse negócio aqui Tá Isso aí, então Aqui vira a câmera Tá Tem umas coisas novas aqui Na transmissão ao vivo Aí eu tô dando uma olhada Já tem gente aqui com a gente Enquanto eu tô aqui tomando um mate Ali tá o Rosca Cadê? O meu secretário agora Antes era Isa Agora é o Rosca É porque eu não tinha hora do programa Olha a bunda Tá Vou olhar aqui no seu notebook mesmo O importante é que a gente consiga conversar aqui O Cerdeira já tava aqui É, atrasa Não adianta, né? A gente programa um horário Mas Depois acaba Não saindo bem como planejado Então Vai dar umas escurecidas na imagem Esquisitos Os negócios Os Anon também Tá aqui Tá divulgando pra nós Aqui o programa Agora temos 10 na audiência O jogarinho Pessoal vai chegando O Marcelo Oliveira O Marcelo Oliveira O Bertone Jack Tá Tá onde? Tá onde? Tá onde? Cerdeira também tá aqui Rogério Pissete Grande Rogério Pissete Tá de carazinho Pois é Ontem teve o lançamento De Chapecó, né? Teve o lançamento Do Autódromo de Chapecó Não o lançamento, né? A pista tá sendo construída Na construção Mas já tem o traçado Ainda em terra Claro Falta toda a parte Na volta da pista Acabar a pista Mas já tem um traçado Feito lá Opa Romanzini Grande Romanzini Alexandre Romanzini MGA Sistema Solar Eu preciso do boné Da MGA Eu não ganhei, né? Só estou desmemoriado Vai ter que me levar Lá em Goporé Um boné da MGA Preciso usar sim Com certeza MGA Nos patrocinador Pra quem quer economizar Até 95% Na conta de luz Sendo que a MGA Trabalha com Só produto top Inversores Intelbras E tal Só troço De primeira linha Com certeza vai fazer diferença Pra daqui a uns anos Não estar Com encrenca Já no teu sistema Usina fotovoltaica Que é um nome muito bonito Usina fotovoltaica Então um abraço Pro meu amigo Romanzini Lá de Nova Prata Quem quiser instalar Energia solar Na sua casa Ou empresa Procura MGA Energia solar A dona Berenice Já está aqui Não perde uma Zé Carlinhos Grande Zé Lá de Juiz de Fora Meu grande amigo Zé Carlinhos Que veio De carro Vem umas 12 horas Aqui com a gente Ano retrasado E é um cara Que milita Assim Transita O automobilismo Transitava muito Nas antigas De Porombo Agora voltou Fotografando de novo Ele tem umas fotos Maravilhosas Dos anos 80 90 Que ele está Publicando Fotos em Jacarepaguá E também em Interlagos Da época do filme Do negativo Grande Elton Cipriani Vugo Elton Locuções Meu parceiro E da jornada esportiva Curva do S Em Tarumã Se os caras do futebol Têm jornada esportiva Nós também temos E foi uma verdadeira jornada Transmitindo duas horas Da Super Turismo E De manhã Corrida Onda Classique E corrida 2 de tarde Sendo que a corrida Onda Classique Se estendeu Porque tivemos óleo Na pista Então Deu uma bandeira vermelha Longuinha ali Então foi Uma jornada É a nossa jornada esportiva Tem que começar a usar Esses Jargões dos caras aí É isso aí Os anões dizendo Churras do Clóvis Veio Amaral Na curva 1 É o show É isso aí Estava lá de novo Mais um dia Nesse fim de semana Sábado O veio Amaral Fazendo aquele assado Na curva 1 Marcos Silveira Que não é o Marcos Silveira Piloto O nosso Marcos Silveira Foi de automobilismo O Zé Kleinzano Que vem esse fim de semana Ele vai estar no Potenza Para a segunda etapa Do Mineiro De turismo 1.4 Além disso Legal comentar Que o Sandro Tanuri Nosso amigo Sandro Né Piloto das antigas Lá Piloto das antigas Da Da Stock Depois agora Ele está Com o Mustangão Nas provas De time attack E ele Também Agora ele Se deu por conta Que o brinquedo É meio caro Ele está Um brinquedo Um pouquinho menor Menos potente E mais barato Ele está com o Onix Na Turismo 1.4 São Paulo Ele está andando Esse fim de semana Lá O Sandro Hoje ele teve problemas Elétricos no carro Até não vi no treino da tarde Como é que ele foi Não perguntei De manhã Ele deu duas voltas E deu um BOzinho De elétrica Lá Mas O pessoal lá Já deve estar Resolvendo Já teve resolvido Não perguntei Depois Samuel Machado Olha aqui Samuel Machado Eu quero saber Quando é que tu vai levar A gaita Tu vai parar de trovar E vai levar a gaita Para a corrida Esse fim de semana Lá Estava lá O primo do Fábio Do Cuca Menegaro Lá Agora não me ocorreu O nome dele Estou seguindo ele aqui Mas o cara é fera O cara levou o violão O cara é um puta músico Tocou O cara ficou horas Tocando lá Até eu toquei um pouco Coitado De quem estava junto Perto lá Mas cantamos E tocamos lá Umas quantas horas No box dos Menegaro Lá Foi bem legal E aí o gaiteiro Nunca leva a gaita Eu quero saber Nós tocamos as galderas Sem gaita Eu quero saber Quando ele vai levar A gaita Quanto ao Passat Sem previsão Passat Frecha Está Está no No estaleiro Quebrou o motor Lá na Challenge Quebrou dois Duas canadetas De pistão Nós estávamos Um distribuidor Infelizmente Um distribuidor Variando mais Que Que louco Véio Então Deu uma variada No ponto lá E nos derreteu Dois pistões Então eu preciso No fim das contas Botar quatro pistões Retificar Só que agora Eu estou curto da grana Então não vou fazer agora Passat está parado Estava pensando em vender Ah o Zé Carlinhos Que o Sandro Fez o décimo tempo Pô foi bem Então no terreno da tarde Ele foi bem Então o Passat Agora por enquanto Sem grana Vai ficar parado Nem sei se eu vou vender Mais também Estou pensando Um pouco Mantenho ele Para fazer uma provinha Ou outra Vamos ver Não vou torrar ele também Se for para vender Para o Merreca Seguro agora A fase Que eu estou aí Meio Curtir Cru da grana Vai passar Até arrumar Vai ter passado Eu já não vou mais estar Precisando de grana Queria montar um projetinho diferente Queria montar um Monza Mas também Não sei se eu tenho saco Para montar carro de corrida Mas E ninguém vai Existe um Monza pronto Não sei o Monza Red Dos guris lá de Taquari Mas eu queria um Monza Para valer a pena Para ser uma coisa Bem diferente Que nunca aconteceu Eu queria um Monza Três volume E não Isso aí não existe Só lá no Uruguai Só porque Nossos amigos De Uruguai Quiseram vender Aquele Monzão lá Daí eu Compro deles Mas não Por enquanto não Não O Passat está parado Por enquanto Não Nada feito com o Passat Até o meio do ano Pelo menos Acho que nada acontece com ele Já estamos em abril também Meio do ano É junho Para o junho Eu começo a pensar O que eu vou fazer Arrumar ele Para vender Ou para andar mesmo De repente eu arrumo ele Para andar Vamos ver Alex Periccioli Auraço Dudu Valmorbida Está aqui Grande Dudu Dos Linguiça O Sedeira Estava lá no show Também Um dos que Estava lá Com a gente No box É E lembrando aqui O Sedeira Lembrando Que a melhor notícia Que foi ontem Na verdade A recuperação Do Arthur Calefe Ele teve Um salto Olha Vocês podem Cada um acredita No que quer Além de Do Deus De um criador De uma força maior Além dele Obviamente sempre Nós fizemos Uma homenagem Eu filmei Inclusive Na sexta de noite Fim de tarde A gente fez Os adesivos Força Calefe O Lilica Fez lá A gente passou Nos box Entregando o adesivo A gente filmava Os pilotos Colando o adesivo Força Calefe E mandando uma mensagem Dos pilotos Para o Calefe E a gente Passou esse VT No início Da transmissão Ali pelos oito minutos Quem quiser olhar Lá na transmissão Do Curva do S Da Superturismo Os oito primeiros minutos Não, não, não Desculpa Nos oito minutos E pouco ali Do vídeo A gente passou o VT O Calefe Estava assistindo Lá no hospital Porque ele já Estava Está consciente Mas ainda estava Com um pouco mais De limitações Assim ainda Estava um pouco Mas melhorou muito Mas ele assistiu Se emocionou E aí Coincidência ou não Dois dias depois Ele tem uma melhora Absurda A melhora De todos os tempos Começando a interagir A conversar Não ainda Normalmente A voz não sai normal Mas ele está Inclusive Conseguindo se expressar Verbalmente Então quem não sabe Teve uma lesão Cerebral O Arthur Então ele está se recuperando Muito bem Graças a Deus Então foi bem legal Isso E a gente está Muito, muito feliz A gente tem certeza Que o Calefe Logo, logo vai estar fora Acho que Em poucas semanas Ele está fora do hospital E aí recuperação Para recuperar 100% Certamente vai ter Questões de fisioterapia Para ficar 100% E eu tenho certeza Que o Calefe Volta com a gente Nas pistas Assim que possível Porque ele realmente É um apaixonado E eu sei que a vida dele Era automobilismo Também Ele é do futebol Ele é um dirigente colorado É um colorado De carteirinha Mas acho que o futebol E o automobilismo Na vida dele Aí vão ser motivadores Porra Depois de ver tudo isso Que ele viu corrida E viu as corridas Que ele participa E toda a mensagem Sentiu aquela energia Positiva da pilotada Com certeza Eu tenho nenhuma dúvida Que isso aí Foi uma das grandes coisas Que fez ele dar um salto Na recuperação Então Se por acaso O Calefe assistir Vamos lá Primeiro para um churrasco Depois Vem andar Vem andar mais na Classique Com a gente Faz tempo Na Classique Classique está Uma categoria bem bacana Anda no Superturismo E na Classique também Força Calefe Vamos lá meu amigo Estamos te esperando Está aqui o Muriel Hirschman Chegando atrasado Mas na escuta Deve estar fazendo cerveja Lá na Praia do Barco Fábio Cabaleiro Também está aqui Estava lá Correu esse fim de semana Também Fábio Cabaleiro Que é Dobletchapo E um do lá De livramento Mas Radicado agora Em Floripa E o Marcelo Braga Também piloto Superturismo aqui Venceu Incluído esse fim de semana Melhor Núdia dos últimos tempos Com toda certeza Essa recuperação Do Calefe foi Algo Que nos encheu De alegria Essa semana E agora Só vai Só melhora Bom Deixa eu só Ver uma coisa aqui Agora estou Com meu computador Esse notebook É lento que dói Meu computador Está com problema Eu mandei arrumar hoje Está com uns B.O. Zinho ali Inclusive faz tempo Que eu não consigo Nem jogar um automobilistazinho 2 Para dar uma treinada Aí Claro Claro agora eu estou Como eu não estou correndo O Passat está Lá no estaleiro Estou andando Com o Gol GT Nos Track Days No Guapuré Track Day Que é Um evento fantástico Consigo manter bem Na ativa Mantendo nas pistas E indivíduo muito E não dá Carro que não incomoda Claro ele é mais original É carro de pista Começa a fuçar Começa a dar B.O. Mas O Golzinho Olha Nem abri o capô Pode achar que é mentira Mas eu não abri o capô Dele o fim de semana Nem abri Está ali Cheguei no Track Day Encostei aqui Está ali até agora Não Nada Nada Um detalhe Nada Nem abri o capô Do carro Está aí Essa é a ideia Mais diversão E menos incomodação E menos gasto E nesse sentido Não tem nada mais barato Que o Guapuré Track Day Com um carro de rua Para dar uma brincada Claro Não é a mesma coisa Que correr Não disputa posição Não bate uma portinha Mas É muito legal O Marco Silveira Dizendo que Essa é a união dos pilotos É muito importante Por isso Ele é apaixonado Por automobilismo Um abraço a todos É isso aí Meu amigo A gente tem que se unir Para o final Estamos todos no mesmo barco Aí Não adianta ficar Cada um puxando para um lado Que não vai Cesar Luz Está aqui Grande Nosso fotógrafo Amigo Cesar Luz William Brunelli Que não pode estar com a gente Na Classique Esse fim de semana Por compromissos profissionais E outras coisas Ele Certamente Lá em Guapuré Vai estar matando A saudade de acelerar Aquela frota agora Ele tem O Gol Que era do Leo Valde Aquele foguete Tem o Uno Que ele já tinha Usava Era da B Foi para a FL E tem O Fiat 147 Que era do Kiko Brum Também Então Ele deve fazer Tirar lá Na sorte Jogar uns papelzinhos E ver qual é o carro que vai Deixa eu abrir o blog Para poder Ter um apoio De algumas informações E aí nós vamos Tomando meu matezito Aqui Na cuia do blog Ó O Brunelli vai Na Classique E na ST também O homem está com fome Rapaz De acelerar Eu infelizmente Queria muito Estava com a ideia De andar Na 6 horas de Guapuré Mas esse ano De novo Não vai dar No passado Eu não tinha carteira Renovada Não ia renovar No meio do ano Fiquei nessa Não valia a pena Fazer uma licença De prova única Acabei não andando Dói Dá A prova que dói Fica de fora Uma prova sensacional Aquela prova Que fica ali Eu já me acostumei A trabalhar Em corrida E não ficar Me mordendo Para estar na pista Mas nas 6 horas É difícil Dá uma dorzinha De não estar na pista E agora Esse ano Também sem condições Infelizmente Daí a grana mesmo Agora estou com a carteira Renovada E não tenho Pila para colocar Então No money No race Vamos trabalhar Lá nas 6 horas Fazer Os comentários E reportagens A gente Está para ter Algumas novidades Legais Para melhorar Nossa transmissão Lá com entrevistas E tal Mais estrutura Vamos ver Como é que vai ficar Mas acho que a gente Vai ter um ganho Na Transmissão ao vivo Lá em Guapuré Do super turismo Da classique Eu estou esse ano Então Super turismo Continuo como comentarista É classique Eu já vinha fazendo Algumas etapas No ano passado E devo fazer A temporada toda De comentarista Na copa classique Então ST e classique Vocês não se livram De mim Não tem que me engolir Bom Começando então Com aquele Claro Sempre apoio Né Blog do Passatão Tem O apoio Agora Chegamos lá O cachorro Vai começar a latir Agora Vou ter que esperar Para dar Olha Olha bem Olha aí Vê se eu posso Parou de latir Ele late mais Então tá Vamos seguir aqui Blog do Passatão Tem um oferecimento De ProTune Electronic Systems Tá na nossa cabeça Foi lançado agora Oficialmente O ProTune TDL5EVO Que é um painel Com muitas funções Novas Vocês sabem Que os dashes Da ProTune Eles tem N funções Que te ajudam A melhorar A tua pilotagem É só Tu baixa Os dados Para o computador Dá uma analisada Vai ver ali Onde é que dá Para frear mais Frear menos Quanto é que contornou O traçado Dá para comparar voltas Tem mais de um piloto No carro Consegue comparar As voltas Então é um Fantástico Em vez de gastar Uma fortuna No carro Gasta um pouquinho Ali No painel Da ProTune E com certeza Tu vai tirar Muito mais Do que mexendo No teu carro Aí depois Ah minha pilotagem Agora tá 100% Beleza Vamos tocar então Agora Mas investe Na tua pilotagem Primeiro Depois no carro Isso é uma dica Importante que eu dou Sem contar também Essa antiga Ingestão eletrônica Da ProTune Obviamente Que todo mundo já conhece Sabe Que são coisas De primeira Que trabalham Com eficiência volumétrica Do motor Então tira Tudo que dá ali Dakar Motorsport Também falando em eficiência Volumétrica Motores E top De linha Dakar Motorsport Sempre Os motores Foguetões Das categorias Ali Do meu amigo Daniel Prato Que faz motores Por piquê Acho que você deve ter ouvido falar Já Nelson Tá de Nelson Feiticeirinha Langes E o Espetão do Feiticeiro Também Sempre Dando aquele apoio Plus Veículos Uma loja de amigos Ali na Sertório 1600 Então quer comprar um carro Quer vender um carro Quer enfim Falou em negócio com o carro Dá uma passada Na Plus Conversa Com a turma Com certeza Eles vão ter um bom negócio Pra ti Eles tem desde o carro Bala Tem até Porsche Lá Carros top Até carrinho antigo Ali Zerado Tem tudo Fuca Sei que E tal Então Plus Veículos Lá Um abraço pro amigo Paulo Vidalete MGA Energia Solar Falamos aqui então Do nosso amigo Romanzini Economiza até 95% Na sua conta de luz Procure a MGA Energia Solar De Nova Prata Mas eles atendem O estado todo Eles colocaram ali Vocês devem ter visto Um telhadinho ali em Tarumã No paddock aéreo Bem perto da torre Ele não é um telhado Ali são as placas solares De Tarumã Que já está economizando Uma barbaridade Gerando energia solar Ali então Trabalho da MGA Trabalho com inversores Top de linha Trabalho com inversores Intelbras e outros Então com certeza É coisa boa Também sempre Nosso parceiro Guaporé Track Day Evento top Track Day raiz Próximo evento 11 de maio Então vai ser uma semana Antes da 6 horas de Guaporé Temos Dois fins de semana Em Guaporé Na sequência Guaporé Track Day Dia 11 E o 6 horas de Guaporé No dia 18 de maio Mais um dia Top de pista Entre amigos Lá em Guaporé LF Assessoria Nosso amigo Luiz Fernando Silva Que está lá em Goiânia Acompanhando o Michael Honsen Fazendo trabalho De assessoria para ele Para pilotos E equipes que quiserem Assessoria de imprensa Procura aí O nosso Luiz Fernando Lilica Silva Castelo Pé Que distribuiu Limbalagens plásticas Brasalto Menegando Automotiva Nosso grande parceiro De sempre Também Box 88 Brasalto Menegando Automotiva Ali Em Cachoeirinha Na Clóvis Pestano 95 Serviço nos carros de rua Meus todos Também de pista E Box 88 Carcer Lá de Carazinho Nosso amigo Cabelo Então Quem é da região Quiser dar um trato Na caranga De rua mesmo Ou de pista Procura lá Box 88 Lá em Carazinho Isso aí então Vamos passar então Os resultados Não quero me estender demais O Leandro Tolero Está aqui Valeu Boa noite Nosso amigo Que participa lá do MBR Com um belíssimo Civicão SI Top Muito rápido Um abraço para o Leandro também E olha essas ultrapassagens Por fora Isso aí da Ladai Cleber Pereira Também está aqui com a gente Então tá pessoal Foi um fim de semana Sensacional Abriu com chave de ouro Não sei se tem sentido isso Mas abriu muito bem A temporada Tanto a Copa Classic E o vento está virando As roupas aqui Está brava a coisa Essa ventania Deu uma refrescadinha Olha aí Grande campeão aqui Baita piloto Moacir Figueira Moacir Unhas de Ferro Figueira Grande piloto da Multicampeão da Copa Fusca Agora andando com a gente Na Classic lá Sempre um cara Com uma tocada Que dá gosto de ver Então foi um fim de semana Que a Classic Sabe como é que é né pessoal Sempre tem uns BO Que vão andando Uns não conseguem ir Mas a gente tinha Quarenta pagos Se não me engano Mais de quarenta Na Classic Superturismo tinha dado Trinta e cinco Deu um pouco menos Deu trinta e poucos Na Classic Vinte e poucos Largaram na Superturismo Sempre tem alguma coisa Que acontece com Com os carros Que o grid Sempre é um pouco menor Do que a previsão A previsão realmente Era realista Desse grid E foram belíssimas provas Começou com a Classic Então aqui a Classic Teve Começou meio acidentada Ali foi um Teve uma Umas Umas coisas mais impressionantes Foi aquela escapada Que o Messa Deu com o Escort Ali na três Ele botou a roda Esquerda Na terra ali Daí virou Passou na diagonal Ao contrário Ali Na velocidade Muito alta Ali se vai Bateu forte Nos pneus Daí da entrada Do laço Lá do outro lado Bateu realmente Muito forte A gente até ficou preocupado Quando viu a batida Ficou ali Naquela expectativa E ele Não só nos tranquilizou De estar bem Porque ele Deu ré Virou o carro E seguiu na prova Ele não foi pros box Com pancadão daquele Foi uma coisa impressionante Nunca tinha visto Uma pancada forte Daquelas E o piloto E o piloto Seguindo a prova Como se não Tivesse acontecido O Messa Já é Um cara experiente Então Mas foi impressionante Eu tô pra editar Esse pedacinho E largar Mas eu não Como eu falei Se eu conseguir Sober tudo Que eu Imagino e penso Em fazer Deus lhe Mas eu não consigo Não adianta Não dá tempo E aí teve alguns Aí teve na No fim da primeira Bateria ali Teve um problema De óleo na pista Bastante óleo Em quase todo o circuito Até teve um acidente Ali com o gol Do Jesus E do Gêa da La Rosa Bateu fora Deu um capotão até E aí Complicou um pouco ali A gente teve Uma bandeira vermelha Bem extensa Porque Passar O produto lá Em todo aquele óleo E mesmo assim Vou te falar Era tanto óleo Que A gente viu O opalão do Valentino Escorregando Mesmo ali Tinha um produto Viu que o carro Dava uma atravessada ali Mas a prova Conseguiu continuar E tem umas Algumas Coisinhas ali Da classe Mas foi uma prova Movimentadíssima Não houve nada grave Tudo certo E foi a prova Que com certeza Aprendeu a atenção De todo mundo O pessoal Se prendeu Muitos pegas Com esse grid Grande também A classe TC Botou um monte de carro No grid agora É Tá crescendo Cada etapa Vem muito Muito mais carros A primeira etapa Da TC Foram três carros Foi eu e o Everton No corsa dele O Rush E o Marcelo Oliveira Num dele E o Cabaleiro Que tem com a gente Também Então nós somos Os pioneiros Na classe TC Da Classic E essa classe Tá crescendo um monte Eu já acho Que tem que separar A área Tem que deixar o pau Torá 40, 50 carros Aí é azar Todo mundo Junto Reunido Bom Então no final No final das contas Vamos passar os vencedores Por classe Aqui Depois no final Porque você sabe Como é que é a Classic Na verdade São quatro pontuações Do fim de semana Cada corrida Tem duas baterias Então corrida Um tem bateria Um e dois Sem interrupção Da bandeirada E segue Corrida Dois tem as baterias Três e quatro Cada uma dessas bandeiradas Dá pontuação Do campeonato Então Só que pontuação Do campeonato É uma coisa E o resultado final Para pódium Ele é Soma dos tempos Então Soma das baterias Então às vezes Uma coisa O cara pode ter pontuado Mais lá E não necessariamente Ser O O vencedor Da etapa Então vamos lá Na FL2 Foi o Valentini Foi soberano Em todas as baterias Chegou a ter Uns ataques Do Giacomazzi Ali Nosso amigo Giacondo Foi para cima Mas o Valentini Realmente teve Uma prova Uma prova Soberana Não 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 perdeu Foi Prática de ponta a ponta Se não me engano O Valentini Tinha feito Pôlei Um 14 Alguma coisa Ali Não é mais rápido Esse cara já virou 12 Alguma coisa Temporal Né FL1 Clayton Crazy Então com o Nubala Teve uma prova Bastante regular Conseguiu Vencer Na classe Seu fenômeno A Carvan Poltergeist Fenômeno Álvaro Broly Com a Carvan Tres cilindros Que está apavorando O Broly Virou 1 18 007 O homem é ninja Até no tempo Que ele vira 007 Então está entrando No caso 17 A Carvan Cobriou de rua Quatro cilindros O homem é um fenômeno Rapaz O cabaleiro Deu 11 carros Na TC É Acho que aqui Deu mais Grid Então nasceu Álvaro Broly Com a Carvan Venceu Na TC Foi o Paulo Preto E o Mario Bernays Então a A pilotada Acostumada com Marcas 1.4 Também está vindo Tem Corsinha O Preto Tem tudo Que é tipo de carro Tem Onix Corsa Celta Todos os modelos Possíveis Ele tem lá Na Xtreme Então o Paulo Preto Fez uma baita prova Ele Andou muito forte Estive fora do ar Aqui Sei que tem um Wi-Fi Aqui está funcionando A princípio Agora está funcionando A conexão aqui em casa É boa Não dá problema Mas agora Não vou ficar perdendo tempo Vim para o 4G Aqui Vamos seguir aqui No 4G Então Eu estava Então falando Os vencedores Vamos voltar Então Então Eu tinha falado Nasceu o Broly Com a Carvan Um fenômeno E na B Nosso amigo Edson Cerdeira Com o Uno dele Cerdeira Também fez uma Uma belíssima prova Bem regular Em todas as As baterias E levou Faturou então Na classe B Nosso amigo Catarina Morador de Garopaba Agora o Cerdeira Que é Orincio Neopoldo Mas Mora em Garopaba Então foi isso Classique Eu acho que A gente vai ter Bastante Grid Mais ainda Na Nós vamos ter Mais grid Ainda Agora Na Nas Seis horas Eu acho que vai repetir Talvez esse grid Aí A gente sabe que Geralmente Você está Para estar Humã Por maioria das equipes Cedo aqui da banda Acaba sempre Dando Um grid Melhor Mas eu acho que o pessoal Está tão pilhado E o Cleiton Com o trabalho dele Aliás está tendo Assembleia em Tarumã Hoje Lá no Tomável Clube Ele está lá Tem uma turma Lá também Olha como Estamos com 24 Esse número é perigoso Mas tudo bem 24 assistindo E o trabalho do Cleiton Com certeza A gente tem que exaltar Porque olha Não é fácil Eu já fui por muitos anos Já organizei A Classique E bah É incomodação É perrengue Tu tem a tua vida Tradicional E Tua vida Civil Para tocar E tem que ficar Usando o teu tempo Para a corrida E não ganha nada Para isso Então Parabéns para o Cleiton Que está fazendo Um trabalho fantástico Reuniu Conseguiu unir a turma Uniu um grid Sensacional E está muito bacana Mesmo Aqui o Clever Dizendo que está bem Top A Classique Everton Ronaldo Guedes Está aqui também Abraço Pessoal dizendo Que voltou A conexão O Daíro Soares Sendo que foram Boas corridas Seu bro Ele está apavorando Até acho que na chuva Ele vai ganhar No maior na geral É bem possível Porque O equilíbrio Na chuva Do quatro cilindros Pode fazer a diferença O Paulão não consegue Imprimir todo o seu desempenho Na chuva Ele sabe que ganha Um calface De tocar Mas eu não duvido Nada mesmo Ele já está dando Bafo nos caras Ali na Na Corrida normal Então Então o Classique É isso Está muito legal E acho que a temporada Vai ser Tão legal Com o melhor Que é do ano passado Acho que vai ser Vai ter um grid médio Melhor ainda Do que o do ano passado Vamos ver aqui Então vamos falar um pouco Super turismo Super turismo Então A super turismo Teve algumas baixas A Lamborghini A Lamborghini Do Vilsinho Está na tramitação Aquela de renovação Deportação temporária O carro Sai do país Volta Vai na doana Então não conseguiu Liberação a tempo Tem o Cruze Lá da equipe Motinho Que está sendo reconstruído Estão reconstruindo o carro Para Para voltar O Cruze Depois do incêndio Lá das seis horas Tem a Lamborghini Também Obviamente Da equipe FTR Também Que foi Do acidente do Calef Também Fora Então Muitos carros Que estão aí Por voltar Mas ainda não voltaram E devem estar Na próxima etapa E outros que sempre estreiam E por outro lado Alguns carros novos Também Na Outros carros novos Vindo para a categoria Uma das grandes novidades Da Superturismo Esse ano Foi A criação Não a criação Na verdade Carros Com motor turbo Pneu de rua Comuns Podem andar Na classe T1 A T1 Até agora Era Pneu Sleek De qualquer Origem Importado Nacional Pneu Sleek Pneu Sleek Motores Até 2 e 100 E agora E ficou bem Equilibrado Sabe que na tomada De tempo Ali a gente viu Os carros Turbo Com pneu de rua Tinha Então um Lina Belíssimo carro O Lina 77 Deixa eu até abrir Os nomes aqui Para passar aqui Os resultados Para vocês O Lina 77 Que era belíssima A pintura Imitando o capacete Do Senna O Lina amarelo Com as faixas ali Azul e velho Verde Do Rebeschini Do Carlos Barcelos Do Mauro Weck E o gol Ali da turma DRC Racing Do Cereza Do Diogo Da turma toda Também andou muito bem Então no Qualy Esses carros viraram Ali bem próximos A maioria Na casa de 2016 Então ficou equilibrado Ficou show E deu uma movimentada Que a T1 É uma classe Que não estava Assim tão Nos últimos anos A T1 agora Cresceu bastante Acho que vai aumentar A competitividade Quem quer Andar de turbinho O cara gosta Do caracol Soprando E não quer ter Um custo tão alto Com pneu E olha o desempenho Do carro Foi parelho Ele usa um pneu É o Hankook O mesmo que eu uso aqui Hankook Ventus V12 E o carro Foi tranquilo Mesmo Ah não Mas com turbo Vai moer os pneus Não não O desempenho do carro Foi fantástico Ele disse ao fim Então quem não quer Gastar muito com pneu Tá aí uma opção Quer andar de turbo Não quer gastar muito Com pneu Os pneus aí custam No aro mais alto Aí deve custar Uns 700 Eu no aro 15 Pago 400 e pouco Ali No aro Mas igual Comparar com Um pneu Sleek Ou Um semi-sleek Em bom desempenho Aí É um quarto Do preço Mais ou menos Achei legal Achei bem Bem interessante Essa nova disposição Da classe T1 Incluindo os carros Turbo com pneu de rua E o Cleber Está top do trabalho Do Cleiton Krause E que o irmão Do Cleber Também O Cleiton Pereira Também está ajudando A classe TC lá Organizar regulamento Etc Etc Isso aí Cleber A gente falou aqui Do Kalef já O Kalef está muito bem Recuperou Nessa semana Depois de Toda a energia positiva Que a gente mandou para ele Deu uma recuperada Muito boa Realmente Foi a melhor recuperação dele Nos últimos tempos Então a gente confia Que logo ele deve estar Já fora Do hospital E já indo para casa Se recuperar Plenamente Então na Super Turismo Ali a Poliposition Ficou com o MC40 O MC40 Que está Defendendo o título O MC40 É o atual campeão Da classe GT O MC40 Esse ano Ano passado Foi o Tiel Andrade E o Júlio Martini Esse ano Eles estão recebendo Novamente O Franco Pasquale Que já fez parceria Com eles Já fez Dupla com o Tiel Com o Júlio Em outras oportunidades Trio também E já andou muito Na MC Tubarão E o Franco Pasquale Voltando As suas Origens E grande parte Da carreira Na MC Tubarão Ele voltando No MC40 Então ficou na casa De um 6 duro Ali Não é o recorde O recorde É na casa de um 5 Se não me engano A Poli Da Super Turismo Tarumã Virou um 6 0 Mas é rápido Pra caramba E Lembrando que Esse carro É um silhuete É um chassi tubular E com uma bolha Imitando O Ford GT E aí Os grandes protagonistas Da disputa Pela ponta geral Nessa etapa Foram O MC40 E também O Esse carro É um motor Honda K20 Lembrando que O outro carro Também que disputou A ponta Também com o Honda K20 Então os motores Honda Não é só na Fórmula 1 Que dão show Aqui também O Audi MBK 118 Do Nikub Do Kreutz Também fez Uma belíssima prova É No início Por questão de ritmo O MC40 Usaram o 18 Até aquecer bem o pneu Ali Ele demora um pouco Então Já sabendo desse ritmo O Júlio Que estava No carro Não brigou Muito ali No início Com o Bidu O Bidu Ultrapassou E daí pra frente Eles acabaram Mantendo a ponta E teve um incidente Ali Que prejudicou Um pouco a prova Do MC40 Na saída Do laço Ele acabou tomando Um toque Ele rodou Perdeu um pouco Tempo na rodada E também Quebrou algumas partes Do spoiler Dianteiro Então o carro Claro que ficou Um pouco mais Dianteiro Daí eles Têm que adaptar Tocar Então não vira Todo o tempo Que poderia virar E fica um pouco Mais difícil de guiar Mas eles conseguiram Voltar E se recuperar Muito bem E tocaram ali Depois veio o Franco Depois o Tiel Mas o O Nico e o Bidu Conseguiram ir Mantendo a diferença Estavam com o carro Perfeito Tudo certo E conseguiram ir Mantendo a diferença Depois teve o Safety Car Ali que quase Que embolou bastante Safety Car Bem perto do fim Da prova Eles estavam na mesma volta O Safety Car Então deixou O MC40 Uns 10 carros atrás Mas ainda O O Bidu Que estava na última tocada Conseguiu ir mantendo Uma diferença Suficiente Para garantir a vitória Outro carro Que fez uma boa Brava também Ficou ali Chegou em terceiro Ficou um bom tempo Chegou a ficar em segundo Também O Cruze Dos Ribeiro Que é um carro Daqueles brasileiros De marcas Motor Duratec Tração dianteira Carros daqueles Da Copa Petrobras É um Cruze Tipo Stock É outro tipo E eles O Nilson E o Beto Ribeiro Ficaram Bastante tempo Também Entre os ponteiros Acabaram em terceiro E ficaram em segundo Um bom tempo Foi uma boa prova deles Não tiveram problemas Também Foi legal O Línea O 99 Lá dos Irmãos Link Não foi também A melhor prova da vida deles Tiveram algum probleminha Tiveram uma puniçãozinha Ali Um negócio Foi numa parada Não lembro Tiveram um Stop and Go Ali Cumpriram Então Não foi assim Também não conseguiram Figurar Entre a disputa de ponto Entre primeira e segunda Um carro sempre competitivo Também o Línea Do Slank E nas outras categorias Também muito Muito pega legal Então a T1 foi legal Bastante pega Como eu comentei Ali do Línea Os carros lá Da TL e TR Sempre E o legal Da Superturismo É que embola Carros de categorias Totalmente diferentes Estão ali Se pegando Várias voltas Embolado Isso é muito legal No Superturismo Porque Mesmo com categorias Diferentes As provas Tem disputas Até entre categorias O Renan O Renan Quer saber Se o Gol O Honda K20 Consegue a venda Sim O Gol do Bernardo Até onde eu sei Continua a venda Sim Acho que ainda não Não me dá E ele quer saber Das Lambo A princípio sim A do Vilcinha Quase certa Que volta Como eu falei Questões aduaneiras Do carro Não conseguiu voltar A tempo Da FT Eu acredito que sim Acredito que sim O carro O acidente Não foi No danos do carro Não foi um absurdo Infeliz que a LF Teve um certo azar Na batida ali Que acabou tendo Um problema um pouco maior Mas também como eu falei Já está saindo dessa Graças a Deus Está quase bom E talvez volte também Não temos informação concreta Mas eu acredito Que é a que deve voltar sim Só que tem mais uma lâmpada Vira ainda Tem a Ferrari ali Que está andando Então bacana Desde Lamborghini Ferrari Até Celtinha Corsa Essa é super turismo É todo mundo junto Embolado Disputando Tchaka Bikes Está aqui O Fábio Cabaleiro Dizendo que o Cruze Ronca Bonito Os carros Os carros têm Escapamento Saindo do Faz um curvão E sai do lado Do Paralama É um berro Sensacional Motorberta Outra preparação Eles estão fazendo O carro Chegou o nosso amigo Cabelo Aqui Andresson Badio Boa noite Chegou com a gente Então vamos lá Passar os vencedores Aqui Da Super Turismo Então classe GT Em geral O Audi MBK118 Do Nico E do Kreutz Na classe TS O Línea Da Família Cardoso Família Cardoso No caso do Seu Zela Enio Então ali O Gustavo Juliano E o Luciano Cardoso Na classe Esse Línea Com essa diferença Com esse regulamento Só E eles Uma certa hora Na pista Estavam os dois Virando no mesmo tempo E andando juntos ali O Línea Com pneu slick E o pneu de rua Claro que Em tempo de volta de quadro Dá uma diferença boa Mas em ritmo de corrida Até que andaram meio juntos Uma hora ali Então Na TS O Línea Pneu slick Da Família Cardoso Na T1 Então novidade Carro turbo Com pneu de rua O Línea 77 Do Federico Rebeschini Carlos Barcelos E Mauro Vec Na classe T2 Então O Onix 22 Do Alexandre Roel E Marcelo Braga Marcelo Braga Estava com a gente aqui Agora há pouco Não sei se ainda está aí Na TR Provaça do Lacombe Lacombe fez uma prova Também perfeita Com Voyage Tranquilo Sem problemas Andou bem Então Beto Lacombe Os Classics Na fita aí Vencendo E também O Menegar Fez uma baita prova Os dois Voyaginos Estavam disputando Ali uma hora Foi show de bola Foi bem legal A disputa dos Voyages Então os Classics Sempre fazendo bonito No meio da Nos carros modernos Mas na TR Então a vitória Ficou com o Voyage O carro do Menegar Estava na T1 Estava com pneu semi-sleek TR O Voyage 33 Do Lacombe Na TL O Onix 110 Do Marcelo Albuquerque Carlos Barcelos E Luiz Fernando Guimarães Acho que ia se não me engano E na classe GTL O Gol 56 Do Júlio Piccoli Federico Rebeschini E Érico Sommer Parece que eles Vêm com outro carro Então eles se inscrevam Na GTL Porque eles têm outro carro Que vai andar Na categoria GTL mesmo Que foi a configuração GTL Então eles Andaram para pontuar Nessa etapa Então é isso aí Agora Seis horas de Iguaporé Vocês devem ter notado Que mudou Que sempre foi no fim do ano Então a gente já teve Seis horas de Iguaporé Em setembro Que foi a primeira Depois ele variava Entre outubro E até mesmo novembro Chegou a ter No ano da pandemia Porque atrasou um pouco Então foi novembro Então a tradição Mudou um pouco esse ano Por quê? Como existe a possibilidade Nada definido Nada certo Existe Aventou-se a possibilidade De mudança No regulamento das 12 horas De estar humana Para abrir Para alguma coisa Ou só turismo Mas abrindo o leque Ou até com alguns protótipos Enfim como não se sabe A superturismo Para contribuir Então puxou As seis horas de Iguaporé Para o início do ano Então as seis horas de Iguaporé A próxima etapa É a segunda etapa do ano Dezoito de maio Seis horas de Iguaporé Bem diferente Então Dá uma movimentada Na temporada E é a nossa próxima etapa E é a mais importante do ano Vale mais pontos E importância geral Da prova em si Do peso da prova Que tem as seis horas Muita gente anda Só seis horas O ano todo O ano doze São provas doze horas Seis horas São provas que chamam muito A atenção E muita gente gosta E anda ali Só nesses Nessas provas Fiora suspensões Tá Chevetão AP Tá bacana Também andando bem Lá na Classic Do Leonardo Fiorini Zé Carlinhos dizendo Que o Beto Matou a pau O Beto Ribeiro E o Kleber Riboni Também está aqui Tá bom Continuando com a audiência Travada em 24 Tá legal Então é isso pessoal Então agora a gente tem O que agora? O que que vem aí? Agora a gente tem No próximo fim de semana Sem ser esse no outro Dias 20 21 ali Vai ter A Turismo.4 No Veloparque Ela não andou nessa etapa Ela ia andar com a Truck Em Guaporé Mas daí acabou que não saiu Esse acordo E eles vão andar no Veloparque Com uma novidade Prova noturna Não que seja novidade A prova noturna em si Porque o Veloparque Eu até postei ali Pra quem não sabe O Veloparque já teve Uma prova noturna Nessa história Que foi em 2010 Acho que era a Copa das Federações Mas era um brasileiro De andurança da vida lá Sem iluminação na pista Claro Raiz Escuridão Só na reta Uma luzinha Que veio aquela Estreia do Audi R8 Do Xande Negrão Foi um saudoso Xande Negrão Veio Ferrari lá do longo Foi uma prova bem legal Mas agora a pista Tá iluminada Tipo Singapura Tipo essas corridas Noturnas da Fórmula 1 Com LED É quase luz do dia Nem precisa de farol Do carro Se não tiver E a 13.4 Deve ser a primeira competição A andar Então vão estrear Essa iluminação noturna O programa está Pro Veloparque 2021 Acho que é isso Estou falando por cima da data Mas é essencial Nesse fim de semana Agora que está Agora No outro Veloparque 31.4 Vai inaugurar A iluminação noturna Da pista E esse fim de semana E esse fim de semana Então Michael Honsen Voltando Na segunda etapa Na Copa Truck Já fez a primeira Na equipe do Fogaça No caso É o Fábio Fogaça Que é o chefe de equipe Fio do Djalma O Honsen É lá Cara Infelizmente Tem uns problemas Que não Costuma acontecer Tipo Teve calorão De Campo Grande Teve uma quebra de motor Que nunca tinha conhecido Com eles E depois Um BOzinho Ali numa mangueira Do diesel É umas coisinhas Que é só o azar Assim sabe E o Honsen Está numa excelente equipe Fábio Fogaça É um batalhador Guia muito Prepara muito É um gêniozinho Da preparação Dos caminhões Michael Honsen Então voltando Ele esteve lá Em 2021 Uma vez Ele chegou A disputar Uma ou duas Corrididas Na época Com o Reis Boécio Então nesse ano Essa temporada Ele está fechado Para toda a temporada Na equipe Fábio Fogaça Motorsport Vamos acompanhar Então Michael Honsen A corrida Se não me engano É meio dia e meia No domingo São duas corridas Uma grudada na outra Então transmissão Pela Band Aberta E tudo E não deixem de acompanhar Qual é no sábado Passa nas redes sociais Não só na Band Também passa Sport TV Passa Youtube E Facebook Então todo mundo Pode acompanhar Copa Truck E o Honsen Então está querendo Ele está adquirindo Experiência nos caminhões Como eu falei Ele tinha feito Umas provas ali Esporádicas Uma ou duas Então agora ele Espera conseguir Mais quilometragem Ali para Conseguir se aprimorar E temos fé Na torcida Que vai ser uma prova Sem problemas Para o Fábio Fogaça E para o Michael Honsen Na Copa Truck Então Mercedão 97 A categoria dele É a Elite E a do Honsen é Elite E a do Fábio Fogaça é Pro Então estão em categorias diferentes Vamos acompanhar O desempenho Dessa turma Então Domingo Copa Truck No Autódromo Internacional De Goiânia Onde está nosso amigo Lilica Lá trabalhando O Alcalone Chegou aqui O Rei do Gancho E o Kleber Rebando dizendo Que o Honsen Andou muito em Tarumã Em 2021 É exatamente Uma prova bacana Então agora Torcida pelo nosso Gaúcho de Caxias do Sul Michael Honsen Que é multicampeão Da Super Turismo Da Seis Hora de Iguaporé O cara aí que tem Andou muito com o Seninha O principal parceiro dele Na vida dele Foi o Seninha E Seninha que voltou Aliás Que bom O Seninha teve uma temporada Afastado Das pistas Ele estava na sua carte Então uma das nossas corridas Voltou o Seninha Agora Mais uma coisa legal Dessa temporada A volta do Seninha Então Na Super Turismo Então é isso Gurizada Vamos se programar Então Para daqui Dois fins de semana Para vocês acompanharem Atuísmo.4 Então o nosso Turismo gaúcho Sempre forte Com novidades Então essa prova noturna Vai ser um marco Na história Do Turismo gaúcho Uma iluminação A gente está acostumado A correr com uma luzinha Para ajudar Essa luz do dia Acho que até fica Fácil demais Andar de noite Nem parece ficar andando de noite Mas vai De qualquer forma É bem legal O Velopark Nessa iniciativa Inovando E colocando uma iluminação Top lá Para a pilotada Correia de noite Chegou aqui O Xepala Que era soprador Agora a linguiça Está chegando atrasado De retardatário Aqui O Xepala Míssel Míssel de destruição Em massa E estamos acabando Com 25 Legal Claro O horário é diferente Um pouco A gente pega O pessoal que mais tarde Já dorme Os que dormem cedo E como a gente começou Hoje 7h40 e poucos Pegou um pessoal Que está Shortem muito Tudo que é live Também esse horário Não gosto muito Para não competir Mas é isso A 1.4 Esse fim de semana No próximo 20, 21 Uma coisa assim No Velopark Então esse programa Então é isso Gurizada Agradecendo A audiência de vocês E acompanha então A blog do Passatão Quem não me segue Arroba blog do Passatão Lá no Instagram Tem o blog do Passatão No Facebook também E aqui no Youtube Ainda quem não Clicou no Se inscrever Faz o favor aí Se inscreve Segue E dá um likezinho Nesse aí Like nesse aí Quantos likes tem Não dá para ver Dá um like também Para ajudar Aquela coisa Mendigada Mendigando likes Dos 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 youtubers Etc Mas é isso aí Que dá uma força Para a gente mesmo A gente vai melhorando A audiência E vai conseguindo alcançar Mas gente Tamar Peretti Ando aqui também Grande Guaporense Tamar Peretti Que andou Esse tempo aí Sei quantos mil Klon de bicicleta O cara é fera Isso aí Então eu fico por aqui E volto Então Em breve Com mais uma edição Do blog do Passatão No ar Automobilismo gaúcho Por Nilton Amaral Isso aí Gurizada Valeu e até a próxima